Quando você me deixou Quase que a minha vida se acabou Sofri com as marcas que você deixou As cicatriz ainda não acabou Sei, sei que cada dia estou ficando louco Estou descontrolado, estou no sufoco Por essa mulher estou morrendo aos poucos Vem, vem que cada dia eu te quero mais Você é um bem que me satisfaz longe de você Nunca mais Alô meu amigo César Perón Beba saúde, beba linda água Oh, beba É o Triosferas do Bairão, senhora Quando você me deixou Quase que a minha vida se acabou Sofri com as marcas que você deixou A cicatriz ainda não acabou Sei, sei que cada dia estou ficando louco Estou descontrolado, estou no sufoco Por essa mulher estou morrendo aos poucos Vem, vem que cada dia eu te quero mais Você é um bem que me satisfaz longe de você Nunca mais Sei, sei que cada dia estou ficando louco Estou descontrolado, estou no sufoco Por essa mulher estou morrendo aos poucos Vem, vem que cada dia eu te quero mais Você é um bem que me satisfaz ficar sem você Nunca mais Vem, vem que cada dia eu te quero mais Vem, vem que cada dia eu te quero mais